Porque ainda tem muita lombra pelo ar, viu Matheus? Tem muita lombra, né? Olha só essa história. O idoso de 60 anos foi preso depois que a polícia militar entrou em uma plantação de maconha. Foi? E que ele mantinha ali no quintal da sua casa para supostamente fazer um chá, né? O chá dele. Cadê a música do fundo da nossa maconha, né? Vamos lá. Olha, ei. Ei, ele pegou e disse que plantava. Ele não plantava maconhazinha para fazer o meu chá. E aí, só que essa, essa plantação foi descoberta. Por quê? O filho dele, que vivia na mesma propriedade, foi denunciado por violência doméstica. Aí, chega a polícia lá na casa, né? Olha, tá tendo confusão. O pau tá comendo lá dentro daquela casa. Porque ele não sabe como é que é a vizinha, né? Tem uns vizinhos que se preocupam. Tem outros que gostam de ver a desgraça. Ó, aí chamou a polícia. Chamou a polícia. Ei, polícia! Vai lá, que o pau tá descendo. Tá tendo violência doméstica. E aí, a polícia chega. O caso aconteceu lá na cidade de Recursolândia, na região centro-norte aqui do nosso estado. No local foram achados 20 pezinhos de maconha. Aí, você fala, não, ei, mas era pra o consumo dele, pra fazer o chá. Porque, realmente, realmente, tem umas pessoas que elas tomam. Não, não desce o TP, não, meu filho! Não desça, não, senão você me quebra. Ei, volta pro TP. É pra voltar, não é pra descer, não. Ei! Aí, ó. O que é que acontece? Aí, tem umas pessoas que acabam fazendo, né, o consumo do chá da maconha, né? Acabam fazendo o consumo por quê? Pra si, né, cuidar. Tem até, falam que é medicinal o chá da maconha. Mas, nesse caso, até essa história tá tudo bem, né? Tava lá aprontando, fazendo o chazinho, mas tem que ser legalizado também. Só que aí, devido a essa denúncia, pode descer o TP lá? Ó, não tava. Ei, devido a essa denúncia, né, devido a essa denúncia, a polícia bateu lá. E aí, viu que tinha mais de 20 pés de maconha. E aí, e aí, não era só isso, não. Não era. Ali dos 20 pés de maconha, pode descer uma UTP lá embaixo, tá? Aí, ó, pode descer mais, claro. Mais um pouquinho lá, não tava. Aê, pronto, aí, era aí. Ó, 20 pés de maconha e 300 gramas de drogas prontas para o consumo. Não era só o chazinho, não. Não tinha só o chá. Tinha maconha pra vender. Eles queriam fazer dinheiro com a maconha. Eram os famosos agrobóis. É o cara que chega lá, ele vai tirar o empréstimo dele. E aí, ele chega lá no banco e fala, não, eu fiz trabalho de quê? Ele fala, não, eu sou agrobóis. É, agrobóis. Ah, meu filho planta, é? Planta. Olha aqui, ó. Ó, irmão Calejada. Trabalhando. Isso aqui, ó, é suor de plantação, trabalhando pesado. E aí, o velho preto é agrobóis, né? Agrobóis, planta ali, tá trabalhando de noite embaixo de sol, de chuva. Porém, a plantação dele é diferenciada. É aquela plantação que você vê o papai no ano antes do tempo. E olha, além disso, duas espingardas artesanais e mais de mil reais foram apreendidos. E aí, não teve mais explicação. Por quê? A droga estava pronta para... Ei, a droga estava pronta para fazer a comercialização. A casa caiu. Ei, tomou no olho da jaca. Vamos à música do São João do Maconheiro. A música... Ó, numa tarde bem tristonha Eu tô indo a bordar Avistei os maconheiros Que estavam a fumar Não vai mais Se lascou Vai apanhar Porque fumou Vou dali no quengo Eu vou dali no teu quengo Vou dali no quengo Eu vou dali no teu quengo Ei, maconheiro Ai, pai, para Tomou no olho da jaca Ei, e agora? Fudeu ser o véi e o neto Rapaz, lascou os dois Foi o véi e o neto Meu Jesus Ei, lascou-se, viu?